O que é isso? E pra te praticar, e nascer, é como pingou a ser, é como papelha, cabace, é como nunca falo, falo E pra te praticar, e nascer, é como pingou a ser, é como papelha, cabace, é como nunca falo, falo, falo A Cega tem fone no toque, e não pode dançar, ok O Malfado vai aquecer, o cabelo vai te fazer O Mene Mene, que é craque, o doque solta a minha espaca, é torturado no grafo, é pra reventar a pedraga, mistura açúcar com vinagre, faz cantar a mano a minha abre As curvas não é porra pintar, as discos é que vem parar, o seu bem no loco de nada, a trinolina tem um pouco forte A batera não te bate, 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 é como pingou a ser, é como pingou a ser Cabace, é como nunca falo, 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 falo É do curado pra o sonho, porque o rapente é que o penhão Dizem que no amor não passa nada, com dois partidos tão currata Não sou que a céu é alfaiana, porque nas ruas ainda se caminam O microfone é meu afilo, posso se vender religião É mundozão acumulado, da dignidade condenado É por cruzada do flow, outro capa, let's go A batera tão te bater, a batera tão te bater É da batera tão te bater, a batera tão te bater É da batera Ié公, pilate Ié公, ping 115 Ostafusa de pátalha da base Ié公, campe DABOLO Ié公, pilate Ié公, ping 125 Ostafusa de pátalha da base Parlom,worom A corra só fez o ping Reality Mofadicum me apoia a trocar Um tom que só tu se está a bater Um cagarinho em toda parte Ouçam o tom que foi das pilafes Que aqui se trata e não volta Puto na fé e o que te espanta Nosso regelo sempre firme Estamos a lutar contra o crime Vou manter sempre a minha paz